A Europa ao vivo, o dono da Amazon, promete um investimento bilionário na luta contra o desmatamento. Renato Senese, enquanto isso, a COP26 voltou a ter problemas de organização. Conta pra gente. São boas e más notícias vindas de Glasgow. Olá Adriana, lá Tiago, de volta ao Jornal da Mena Jovem Pan. Agora, deixa até ver aqui, meio dia e onze aqui no Reino Unido, segue um dia bonito e frio, temperatura de sete graus na capital Londres, na beira do Rio Tamsa. Começando pelas boas notícias, né? Segundo dia de pronunciamento dos líderes mundiais, dos chefes de Estado, como a gente já disse antes, Boris Johnson falou, depois falou o presidente da Colômbia, presidente da Indonésia, o Joe Biden voltou a falar nesse segundo dia, também falou a falar do presidente da Dinamarca, do Gabão, todos batendo firme no assunto desmatamento, né? Já anunciaram esse pacote, esse pacto histórico de 110 líderes assinando o pacto contra o desmatamento e todos também batendo muito forte na tecla de que as empresas privadas precisam se aliar aos governantes para que esse sucesso seja atingido, né? E, indo por esse caminho, o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, bilionário norte-americano, anunciou ajuda de 2 bilhões de dólares em projetos de combate ao desmatamento. Esses 2 bilhões de dólares fazem parte do anúncio que ele havia feito já no ano passado, de destinar 10 bilhões de dólares, cerca de 56 bilhões de reais, justamente para ajudar a combater o desmatamento. Essas são as boas notícias, as notícias ruins são de que realmente continuam acontecendo problemas de organização. A gente falou ontem, né? De enormes filas, delegados esperando até duas horas para entrarem no centro de conferências e hoje veio à tona o caso da ministra da Energia de Israel, a Karine El-Hahar. Ela sofre de distrofia muscular, precisa usar cadeira de rodas, foi ao local de conferências e não conseguiu entrar porque o acesso é permitido apenas a pé ou pelo shuttle, né? O transporte oficial do evento, transporte oficial que não é adaptado, não está preparado para receber cadeira antes. Ela precisou voltar para o hotel que fica a 50 quilômetros do centro de conferências e acabou perdendo o discurso dos líderes. Esse caso gerou muita repercussão. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, fez uma reclamação formal para os organizadores. Os organizadores pediram desculpas. A gente falou que a ONU, que promove acessibilidade para pessoas com deficiência, em 2021, não ofereça acessibilidade para seus eventos. Hoje o problema foi resolvido, ela conseguiu entrar e vai se encontrar com o primeiro-ministro, Boris Johnson. Que mancada, hein? Num evento desse porte. Puxa, mas, Seniz, a gente falando de problemas na COP26, mas parece que quem não está com problemas é a Rainha Elizabeth II. Todos preocupados com a saúde dela e a monarca aparece o quê? Passeando de carro, é? Pois é, né? A foto acabou rodando o mundo, a Rainha Elizabeth II, dirigindo um jaguar, usando óculos escuros e lenço na cabeça, né? O Palácio de Buckingham havia divulgado, na sexta-feira passada, que o prazo de repouso dela, de acordo com o aconselhamento médico, iria ser estendido por duas semanas. São duas semanas que ela não vai participar de viagens internacionais, viagens oficiais ou eventos oficiais. Ela que já havia cancelado, né? Participação na COP26, por exemplo, ou uma viagem que faria de dois dias para a Irlanda do Norte. A instrução dos médicos é que ela realize apenas tarefas leves. A gente não consegue saber se para os médicos dirigir jaguar dentro do castelo de Windsor. É bom a gente dizer, ela não saiu com o jaguar, ela dirigiu dentro do castelo. Resta saber se os médicos consideram essa uma tarefa leve. Ela tem participado de videoconferências dentro do castelo de Windsor, tem se mostrado disposta, feliz. E é claro, a rainha, a gente sabe, né? Que mesmo aos 95 anos, ela é muito ativa, não deve gostar de ficar o tempo todo dentro do castelo. Então, preferiu dar uma voltinha de jaguar dentro do castelo. Foto que ficou famosa, rodou o mundo inteiro e continua dando o que falar por aqui. Foto que ficou famosa, rodou o mundo inteiro e continua dando o que falar por aqui.